11h50, hora de Estrasburgo. 10h45 em Portugal, na Irlanda, ou nas Ilhas Canárias. Também devia de ser esta a hora do fuso horário na Galiza. A proposta de cambio de hora apresentada hoje pelo Sr. Juncker é uma oportunidade para países que temos um fuso horário que não está adaptado ao meridiano de Greenwich. Este horário foi proposto pelo franquismo para adaptar a hora à Alemanha nazi. É tempo de cambio. Na Galiza, o desfase entre a hora oficial e a hora solar é de duas horas e meia. Este desfase provoca consequências na saúde e na qualidade de vida. Também no trabalho. Enviei a carta ao comissário Juncker para explicar esta situação e que ajude a racionalizar os horários na Europa. Muito obrigada. Obrigada, Presidenta. Comissário, está a criar alarma social, redistribuir a riqueza e garantir a renda decente e contribuir a não ter exclusão social após o termo da vida profissional. Não se deixe enganar. Não é um problema demográfico. Não é um problema de aumento do número de aposentados, o único que põe em perigo as pensões públicas. É um problema do enfoque do interesse financeiro e a política econômica favorável à austeridade. Há uma trampa no sistema porque, primeiro, a comissão ajuda a aumentar a alarma social. Depois, aplica políticas austeras para que os governos, muitos da sua corda, façam reformas laborais e reformas nas pensões. A alarma social que leva a muitas pessoas às ruas, como foi o caso da coordenadora de defesa do sistema público de pensões no Estado espanhol e no meu país, a Galicia, que se está a mover por este tema. E, por último, falar de outra problemática, que o esforço médio europeu para manter o sistema das pensões é mais elevado, por exemplo, que na meia espanhola, onde são as mais baixas da Europa, em concreto, na Galicia, muito mais, em especial nas pensões não contributivas, e, sobretudo... Obrigada, Presidenta. Parabéns ao relator, quem vem sabe muito bem da importância do mar para muitos povos, como o meu. O lixo de plástico no mar é um grande problema. 80% do lixo no mar é plástico, microplástico, tal abundante que já forma parte do nosso ecossistema. O microplástico absorve outros poluentes, como pesticidas, materiais pesados que provocam problemas na saúde. O setor marinheiro e ecologista está muito preocupado e quer pescar peixe e não os sacos de plástico ou garrafas. Por isso, vem vidas numa política ambiciosa, mas que não fique numa política tímida, senão radical, urgente, porque o modelo já não serve. O modelo de produzir e de consumir já não serve. E a economia circular é uma oportunidade, antes de que o lixo não se invada por terra e por mar. Muito obrigada.